O estádio municipal JK recebeu a garotada que demonstra muito amor pelo futebol. A escolinha franqueada com a equipe do Santos foi instalada em Mojimirim há três meses e recebe crianças com idade entre 4 e 16 anos. Entre os trabalhos realizados estão os amistosos com outros times da região. Os jogos foram contra amigos da AABB que incentiva a prática do futebol em Andradas. Da hora, o time deles é forte, é pegada. Jogam bem, os moleques é bom, representou dentro do campo. Ah, da hora, por causa que o campo é grande e é bom jogar. Ah, eu achei gostoso porque é bom habitar lugares assim fora de casa e ir para lugares novos. Ah, eu achei legal, foi uma experiência boa para o nosso time. E a escolinha está começando agora, então foi bom porque a gente começou agora mesmo. Hoje é um amistoso de dois subs, sub-14 e 16, para a meninada de Andradas. Isso aí é uma coisa que a gente está fazendo para eles. E a equipe que nós estamos, a nossa equipe é Amigos da AABB. Foi um, a intenção era um projeto, mas não se concretizou ainda. E estamos jogando com a turma do Santos Futebol Clube, que tem uma franquia em Mujiminim. Eu penso que é um espetáculo aí, né? Os jogadores que formam a equipe de Andradas treinam em diversos lugares e se unem para participar dos amistosos. A ideia é desenvolver um projeto e no futuro criar uma escolinha. Ah, eu achei muito legal, sabe? Eu achei interessante de nós termos jogado, sabe? É mais experiência, né? Adquirir mais experiência. Foi mais toque de bola, sabe? É marcar firme, você entendeu? Não deixar ir jogar. A partida é boa, mas a gente tem que sempre tentar melhorar, né? Trabalhar em conjunto, né? O time não está muito posicionado bem, né? Mas tem que melhorar, buscar treinamento e melhorar. O time dele tem um bom treinamento, sim, né? Entre osados, jogou bem isso o time deles. Eu me inspiro no goleiro Cássio, né? Ele é um grande, né? O Corinthians, né? O Sub-14 estava um pouquinho com receio de jogar, mas o Sub-16 está dando conta do recado tranquilo, e ele está jogando de igual para igual. Dizer que a gente está fazendo a parte nossa, social, estamos tentando trabalhar o lado social para esses meninos, para eles terem um evento, seja aqui. Nós já viajamos duas vezes fora, três vezes fora esse ano. Então a gente está buscando essa interação entre eles, entendeu? A Escola de Futebol do Santos desenvolve diversos trabalhos, inclusive ações sociais. Os garotos que se destacam têm a chance de serem levados para a avaliação dos profissionais da equipe paulista. Todos que compõem o time sonham e buscam a oportunidade. Ah, é uma profissão que eu quero ser quando eu crescer. Eu gosto do Santos e do São Paulo. Ah, eu me pirava no Ronaldo Fenômeno. Já joguei no São Paulo, tipo na escolinha de Mãe de Mirim. Agora estou jogando pelo Santos aqui. A gente já mandou dois garotos para o Santos, né? Para fazer a avaliação, ficaram uma semana lá. Um garoto está sendo monitorado, né? E o outro não passou. O trabalho é firme e forte. Ou a gente faz os treinamentos também em particular, a gente vê a dificuldade do garoto, né? E a gente faz esse trabalho também à parte com a criança, para que a criança evolui mais rápido. Nesses jogos, o que menos importou foi o resultado. Os garotos entraram em campo com os objetivos de garantir novas experiências, intensivar os treinos e fazer novas amizades. Andrade, eu tenho vários amigos aqui, através do João, o João fez um convite para nós, a gente veio, né? Muito feliz, né? Pelo espaço aqui, o campo, tudo, a garotada adoraram, né? E Andrade é uma cidade bonita, né? A gente vem sempre aqui, quando vai passear, tudo, a gente vem sempre. E a Prefeitura Municipal, o JK, sem ele a gente não conseguiria fazer o evento. Agradecer o pessoal que está aqui, que veio e compareceu. Ao nosso adversário, Santos Futebol Clube, né? Que a gente pode dizer que foi o Santos, é franqueado deles, né? Então é um agradecimento a todo mundo.